Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E hoje o Rotas Recalculadas desembarca na Coxilha Rica, um dos tesouros da Serra Catarinense. Mas como a gente sabe que vocês não estão interessados nisso, hoje a gente vai te apresentar a nossa casa. A gente já vai te convidar para entrar aqui na casa, mas primeiro a gente vai te apresentar a parte externa da nossa van. E a van que a gente escolheu para fazer a nossa casa é uma Sprinter 416, ano 2022, só que com algumas modificações. E um dos itens essenciais dessa parte externa em destaque é o nosso tobe. Ele tem 2 metros de comprimento e além de proteger da sombra, ele fornece uma ótima área para confraternizar com os amigos quando a gente está aqui fora fazendo um churrasquinho, confraternizando, conversando. Então ele fornece uma ótima área e é essencial porque quando a gente está com a porta aberta e tem muito sol, ele ajuda também a refrescar um pouquinho a parte interna aqui da nossa van. O acionamento desse tobe é feito por essa manivela. Com certa praticidade a gente consegue abrir ele através dessa manivela manual aqui e aí a gente já pode ter mais área externa aqui. E vindo um pouquinho mais para cá, a gente tem a parte da iluminação que também serve para confraternizar à noite e fornecer um pouquinho mais de segurança. Outro item muito importante também são as alimentações de água e de energia. Então a gente optou por ter essas duas entradas externas porque facilita muito na hora de encher aqui a caixa d'água que fica aqui dentro do nosso porta-mala e também de ter energia quando a gente está em camping, posto de combustível ou outros locais que forneçam energia para a gente. E agora a gente vai apresentar para vocês um coração aqui das funcionalidades de um motorhome, que é o porta-mala, a garagem, a área de serviço, como queira chamar. E vamos começar falando também desse revestimento aqui que a gente optou por fazer todo em fibra de vidro para deixar um aspecto mais organizado e também dar esse ambiente um pouco mais clean para a gente ter mais espaço, otimizar o espaço aqui dentro. Esse elemento aqui que está escondido aqui atrás é justamente a caixa d'água que a gente colocou 310 litros de autonomia. Isso nos dá quatro dias aí de uso contínuo, tomando banho, lavando louça. Então dá uma capacidade bem legal e também a gente fez esses compartimentos aqui acoplados à caixa d'água, justamente para a gente ter lugar para guardar, tanto a parte de higiene, quanto parte de funcionalidades, elásticos, enfim. Parte para estocar materiais de utilização nossa aqui. Continuando na parte hidráulica aqui, a gente tem, vocês vão ver que a gente tem duas bombas, uma bomba um pouquinho maior, de 3 GPM e outra de 1 GPM, que tem funções distintas. Uma tem a função de mandar para o chuveiro e para a torneira mesmo, para lavar louça, alguma coisa assim, e a outra serve justamente para a gente ter água potável e diferenciada já na torneira do nosso motorhome ali, que a Karina vai mostrar para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de um dos destaques aqui do nosso projeto também diferenciais, que é a máquina de lava e seca da Electrolux, que a gente decidiu colocar aqui no porta-mala. A gente optou por ter ela por comodidade e também facilidade, para a gente não precisar sair procurando uma lavanderia, talvez economicamente ela nem seja uma grande vantagem, mas em termos de comodidade e conforto, com certeza é. Ela tem capacidade para lavar 3kg, e secar 1kg, isso mesmo. Então ela tem uma lava e seca, que é a grande praticidade aí quando a gente está dentro de um motorhome, não tendo de repente um varal, alguma coisa assim, ou está em tempos chuvosos, ela tem a capacidade de secar 1kg. Ela tem esse painel todo automático, um touchscreen, e aí aqui dentro é bem simples, o espaço é pequenininho, mas cabem aí três calçadinhos, umas oito camisetas. E durante o período que a gente está na estrada aí, ela foi muito funcional e nos ajudou em várias situações. Ela consome em torno de 27 litros de consumo de água, então isso dá umas 10 lavagens para a capacidade que a gente tem aqui, então a gente consegue economizar água ainda e lavar nossas roupas. E continuando essa parte aí que envolve água hidráulica, a gente tem essa parte do filtro de osmose reversa de 4 estágios. O filtro de osmose reversa geralmente é usado em laboratório, aquário, mas esse aqui é próprio para consumo humano. Então ele tem 4 estágios, tira tanto a parte dos sedimentos quanto parte inclusive de bactérias. Então você pode pegar água inclusive de rio, de água doce, que ele consegue filtrar e você tomar uma água potável nesse sentido. Então é algo que contribuiu muito, a vazão dele não é tão grande, mas auxilia bastante aí, porque a gente já pegou várias situações como a gente não tinha água potável e aí a gente consegue, a gente elimina essa necessidade de comprar água de galão, alguma coisa nesse sentido. Já na parte elétrica que está logo ali ao lado do filtro, a gente tem inversor de frequência, controlador solar e também uma fonte carregadora. A gente tem uma fonte carregadora da usina de 120 amperes que fornece energia tranquila quando a gente engata na tomada. Tem um inversor Rionic também de onda senoidal, onda pura como a gente costuma chamar, que também é para não prejudicar nenhum equipamento elétrico, tanto carregador quanto notebook, enfim. E temos também um controlador solar da Epiver, que é de 30 amperes, então fornece aí energia mais que o suficiente para os 3 painéis que a gente tem ali em cima da van. E para finalizar aqui então, a gente tem a parte de aquecimento de água e também de gás. Nessa parte aqui fica o nosso botijão de 13 litros, que é preso com uma cinta e também tem respiro aqui embaixo. E logo do lado tem um aquecedor de passagem de 10 litros da Lorenzetti. Isso aqui é responsável pelo sistema tanto de aquecimento da nossa água quanto também vai lá para o fogão, para o forno. Então essa parte aqui é bem simples e a gente optou também por ter essa parte mais escondida e também um pouco melhor vedada para casos de vazamento de gás. E agora para finalizar então a parte do porta-mala, só uma informação útil para vocês. Aqui a gente tem 90 cm de altura do chão, o que nos dá um volume bem grande para guardar as coisas. Tanto caixa de ferramenta, galão de combustível ou qualquer outro utensílio que a gente possa carregar aqui como item de equipamento, bancos, etc. A gente está bem satisfeito com essa parte aqui, até porque a gente colocou bastante funcionalidade no sistema de guardar as coisas. Pode ver aqui que a gente tem as tomadas, aqui tem a mangueira, então é uma coisa bem organizada. Claro que não tanto quando a gente está viajando, quando a gente está viajando fica um pouquinho mais cheio, a gente carrega 3, 4 caixas aqui dentro. Mas ainda assim nos fornece um espaço muito bom, muito grande e também a gente consegue ter uma área útil bastante legal. E agora para comandar toda essa parte aqui elétrica, hidráulica, a gente tem um painel lá dentro, que é onde a gente faz todas as funcionalidades e liga todo o sistema. E aqui então a gente tem um painel de controle de todo o sistema hidráulico e também elétrico do nosso van. Então a gente tem aqui a parte de juntores, onde eu ligo a iluminação, a parte do refrigerador e também das tomadas. A parte de nível de água, então eu tenho um medidor aqui que mede a autonomia que eu ainda tenho aqui dentro da minha caixa d'água. A parte de ligar e desligar os equipamentos, como o inversor e as bombas d'água, a gente sempre desliga a bomba d'água quando a gente está viajando para que ela não queime. A parte de ligar a fonte, então a gente deixa ela desligada e liga aqui também na parte interna e a opção pelo sistema externo ou externo de energia baseado no inversor ou na tomada que fica conectada lá fora. Então esse aqui é o nosso painel que a Monte Carlo Motorhome desenhou e também a gente acha muito funcional e nos ajuda muito pela praticidade. Eu não preciso ir no porta-mala, como era no modelo antigo, para ligar ou desligar nenhum equipamento. E dessa parte mais técnica, quem sabe que tem uma infinidade de informações que talvez vocês tenham dúvidas e pode ajudar no projeto de vocês. Então a gente vai adorar responder, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, o que você quer saber mais sobre esse projeto que a gente talvez não mostrou aqui. E aqui nessa outra lateral a gente tem um sistema de exaustão e entrada de ar para o aquecedor de passagem, nessas duas grelhas aqui. Tem também o exaustor do banheiro, que é muito importante, né? E esse outro exaustor aqui se mostrou muito importante nas nossas viagens, principalmente quando a gente está com calor aqui do lado de fora da van. Então é um exaustor da parte de resfriamento da geladeira. Então ele tira o ar quente da geladeira e proporciona um melhor funcionamento, fazendo com que a gente consuma um pouquinho menos de energia. E aqui na parte externa ainda a gente tem a caixa de água servida, que tem 90 litros e dá autonomia para a gente de 3 a 4 dias. E para fazer o descarte da água cinza então é bem simples, a gente só abre essa válvula aqui laranja e aí começa a descartar. E é importante lembrar, realizar os descartes de água sempre em locais apropriados. E para finalizar a parte externa a gente tem então os 3 painéis solares de 150 watts cristalinos para que a gente possa gerar energia. E para finalizar a gente tem o climatizador resfriar série 7 e também a nossa clara boia que a gente vai apresentar ali dentro. Agora bora conhecer a parte interna. Sejam bem-vindos à nossa casa. E vamos começar então pelo hall de entrada. Aqui logo na frente a gente tem essa portinha. A gente tem uma coisa muito importante principalmente quando estamos na praia, que é a nossa duchinha. A gente utiliza muito ela para lavar os pés, tirar areia ou também para lavar a grelha quando faz aquele churrasco e a gente não quer sujar a casa. Então a gente limpa tudo por aqui. E aqui no cantinho a gente ainda tem uma tomada comum e também dois USBs que a gente utiliza bastante quando estamos confraternizando aqui por fora. O layout da nossa van é um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. Por quê? A gente optou por colocar o banheiro na parte da frente. Isso porque a gente queria essa noção de amplitude aqui na van. A gente acha que se o banheiro estivesse ali do lado do quarto ia ficar mais fechado e talvez a gente não se sentisse tão bem. Então com o banheiro aqui da frente a gente tem essa sensação de amplitude que a gente gosta. E outra coisa legal do nosso layout é esse móvel aqui. Depois eu vou mostrar ele direitinho para vocês, mas optamos por fazer ele um pouco mais baixo. Por quê? Para dar essa sensação de amplitude também e a gente pode utilizar ele pela parte de fora. Então a gente utiliza bastante como mesa de apoio. E vamos então para o nosso banheiro. A porta é fechada com essa trava de clique. Então a gente aperta aqui e já abre. E aqui logo na porta a gente tem esse espelho que é enorme e é maravilhoso. A gente utiliza muito no dia a dia. E tem também essa travinha aqui que é como a gente trava a porta por dentro. Então quando a gente vai tomar banho a gente fecha por aqui e trava ela. E outra coisa muito importante é aqui embaixo. Que tem essa espécie de rotapé aqui que ele é muito importante. Porque quando a gente toma banho se não tiver isso aqui a água vaza toda e aí começa a alagar tudo. Então isso aqui impede que aconteça isso. O nosso banheiro é todo feito em fibra de vida e ele não tem emenda nas bordas. E a medida dele é 70 por 90. E uma coisa muito legal que a gente optou por ter nesse projeto de banheiro aqui é a pia. No começo a gente ficou em dúvida se ia utilizar ou não. Mas resolvemos pôr e a gente utilizava sempre todos os dias. Então se você está na dúvida pode colocar no seu também. E aqui a gente tem o nosso chuveiro que ele dá para tirar. Então a gente pode tomar banho por aqui. E também pode deixar nesse suporte. E além disso ele tem esse monocomano. Então a gente tem água quente aqui também. E aqui em cima a gente tem esse suporte para colocar algumas coisas de banheiro. Inicialmente a gente fez somente esse aqui. E achamos que ia resolver. Mas mulher no motorhome não precisa ser tão minimalista. Então a gente colocou esse aqui para colocar as outras coisas também. E aqui embaixo a gente tem a casinha do nosso porta pote. O nosso porta pote é o nosso vaso sanitário químico. Então quando a gente quer utilizar a gente puxa ele. Utiliza. Não vamos entrar em detalhes. E depois a gente guarda de novo. Uma coisa que vocês ficam muito em dúvida é se não entra água ali. E entra sim. Só que a gente tem um ralo ali também. Então não fica água empossada. E para dar um charme a mais no nosso banheiro. A gente resolveu colocar pastilhas resinadas. Então a gente escolheu esse modelo branquinho aqui. Só para dar um toquezinho de elegância nesse banheiro. E para finalizar aqui temos o nosso exaustor. Que o Elton já mostrou pelo lado de fora para vocês. A gente utiliza muito ele quando a gente termina de tomar banho. Então para tirar todo o vapor aqui de dentro. E também quando o Elton utiliza o banheiro. E para a gente ligar ele é só apertar nesse botãozinho aqui. Porque ele faz toda essa troca de água. E saindo do banheiro vamos direto para a nossa cozinha. Que fica aqui do ladinho. Já que a casa não é tão grande né. Que é o meu ambiente favorito. O ambiente de mais destaque aqui da nossa van. A gente optou por colocar esse fogão de duas bocas. Que tem forno. Que a gente utilizou bastante nesse um ano de viagem. E outra coisa super legal que a gente colocou nesse forno. Foi essa trava forte aqui ó. Para ele não bater durante as viagens. Então para fechar ele é até um pouquinho difícil. A gente tem que empurrar. Mas quando o carro está em movimento ele não abre. Outra coisa que a gente optou em fazer aqui na nossa cozinha também. É fazer uma pia bem grande. Olha só o tamanho. Parece até uma banheira né. E uma coisa legal de ter uma pia tão grandona. É que quando a gente quer sair meio rápido. Depois de almoçar. Depois de tomar café. A gente não precisa lavar a louça sempre. Então a gente coloca a louça toda aqui. Fecha ela. Fica arrumado. E a gente não precisa ficar lavando sempre. E a medida da nossa pia é 60 por 40. E aqui ainda nós temos essa torneira. Que é a Monocomando. Então a gente tem água quente aqui também. O dispenser de detergente. E isso aqui que é super útil. Que a gente adorou. Que é a nossa torneira de água potável. Nós temos duas janelas aqui na van. Uma fica na cozinha. E a outra fica no quarto. Que eu vou mostrar depois para vocês. E optamos por ter nela esse sistema da tela Max. Que você pode deixar a sua janela aberta normal. Você pode colocar a tela mosqueteira. Ou ainda o seu blackout. E aqui na cozinha nós também temos as pastilhas resinadas. Que dão todo um charme para o ambiente. E esse LED na temperatura mais quente. Que deixa o ambiente ainda mais aconchegante. E na nossa cozinha nós temos bastante armário. Então nós temos esses aéreos aqui ó. Que fica os utensílios. Como prato, potes, xícaras e copos. E aqui embaixo. Embaixo da pia. A gente aproveitou esse armário. Apesar de ter a pia por aqui. Para colocar algumas panelas. Formas. Então fica um espaço que seria perdido. E a gente utiliza bastante. E agora eu vou mostrar para vocês. A nossa geladeira resfriar de 110 litros. Que todo mundo que conhece fica super impressionado. Por quê? Ela tem um freezer de 35 litros. E a geladeira de 75 litros. Então ela é muito grande. Cabe bastante coisa. Sempre que a gente vai no mercado. A gente compra muitos congelados. E cabe tudo aqui. E uma coisa legal de comentar com vocês. É que a gente colocou um exaustor com termostato. Atrás da geladeira. Por conta do freezer ser bem grande. Ela precisa ter mais troca de ar. Então isso a gente fez com o termostato. Quando ele chega a 40 graus. Ele já começa a funcionar a ventoinha. E aí tira todo o calor que fica atrás da geladeira. Ela é preparada para estar em movimento. Então por exemplo. Essas prateleiras aqui. Além delas virem para frente. E ficar mais fácil acessar as coisas que ficam atrás. Elas tem esses batentes aqui na frente. Que não deixa as coisas caírem. Então a geladeira fica em movimento. Junto com o carro. E quando você abre. Está tudo ali no lugar. E para finalizar a geladeira. Ela tem essas travinhas aqui ó. Que impedem também que ela abra durante o percurso né. Então você está em movimento. Ela fica super travada. E ainda tem chave. Que no nosso caso. Como ela é uma geladeira interna. Não precisa. A não ser quando a gente está de dieta. Que a gente chaveia e esconde a chave. E aqui ainda na cozinha. Um pouco da nossa sala. A gente tem a nossa clarabóia. Que ela é fundamental para quem mora dentro de um carro. Ela é muito boa para quando a gente está cozinhando. Que aí a gente utiliza a exaustão dela. E também quando a gente está com calor aqui. Que ela serve como ventilador também. Ela é uma clarabóia elétrica. Então a gente pode usar ela tanto pelos botões aqui. Ou pelo controle. E ela também tem sensor de chuva. Então se ela está aberta e começa a chover. Ela fecha automaticamente. E aqui a gente tem um outro armário. Só que é um armário de comida. E outra coisa legal de comentar com vocês também. É isso aqui. Para a gente abrir os armários. A gente precisa fazer uma força. Justamente para quê? Para quando estiver em movimento. Os armários não abrirem e caírem tudo. Então ele tem essas travinhas aqui. E também tem os pistões. Que ajudam a dar uma segurada. Então aqui a gente guarda a nossa comida. Claramente estamos precisando ir ao mercado. Porque tem pouca comida por aqui. E agora eu vou mostrar para vocês. A nossa sala barra quarto de visitas. A gente optou por fazer esse sofá em L aqui. Para ficar mais confortável. Porque aqui também é nosso escritório. Esqueci de comentar. Então são três ambientes em um só. A gente usa para trabalhar. Para se alimentar. E também para receber pessoas para dormir. Esse sofá aqui em L. Ele tem uma extensão. Então a gente pega essa madeira. Que fica aqui ó. E a gente coloca aqui nesse suporte. E para que isso tudo ocorra de uma forma prática. A gente tem essa mesa aqui. Que chama Lagoon Table. Que ela é uma mesa muito prática. Porque ela tem vários ajustes de altura. E também ela gira. Então a gente pode usar tanto ali. Como trazer para cá. E trabalhar. Ou se alimentar por aqui também. E agora eu vou chamar o Erto aqui. Para mostrar para vocês. Como que a nossa sala se transforma. No nosso quarto de visitas. E também mostrar alguns compartimentos secretos. Então para montar a cama de visitas. Que era um pré-requisito. Quando a gente pensou nesse projeto. A gente queria poder receber gente. Para viajar junto com a gente. E para fazer essa transformação. É muito simples. A gente tira essa parte aqui da mesa. E também essa base. Que é o ajuste de altura. Então a gente. Basta a gente girar. Essa é uma das vantagens da Lagoon Table. Tira isso aqui. E já fizemos a primeira etapa. O segundo passo então. É a gente tirar essa madeira. Que é a base da cama. Onde a gente vai colocar. Nesses suportes aqui. Coloca esse pezinho. Então é só rosquear. É um funcionamento bastante simples. E aí a gente pode colocar no chão. Então depois de colocado o pezinho. A gente vem aqui. Gira ele. E coloca nesses suportes aqui. Fornecendo uma base para a cama. E a parte do colchão então. A gente usa esse encosto aqui do sofá. E coloca aqui. Ele não dá uma cama muito apertada. Mas se for um casalzinho bem apaixonado. Dormindo de colchinha. Ela cabe aqui. E outro detalhe que vocês vão perceber. O que que é? A nossa cama. A gente consegue ter uma extensão. Puxar aqui. E essa cama de visitas. Fica com 1,90 de comprimento. Então é uma cama bastante comprida. Só realmente a largura que é um pouquinho mais estreita. Ficando aí em torno de 1 metro de largura. E aproveitando então que a extensão da cama já está aberta. Vou mostrar para vocês aqui a parte de armazenamento que isso proporciona. Então a gente tem esse armário aqui né. Que fornece acho que bastante espaço para a gente colocar algum item. A gente geralmente também coloca alimentos aqui. E lá atrás além da parte dos armários embaixo. A gente tem todo esse espaço que é onde geralmente a gente coloca cobertor. Coloca outros itens como travesseiros. Quando não tem ninguém viajando aqui e a gente precisa de mais espaço aqui. De repente no verão a gente não fica com tantos cobertores aqui. Guarda aqui e é mais espaço de armazenamento que é muito importante para o motorhome. E esse aqui é o nosso quarto. A nossa cama tem a medida de 1,30 por 1,90. Então ela é ainda maior que uma cama de casal apesar de não parecer. E como o Elton já mostrou para vocês essa parte aqui da extensão ela tem 50 centímetros. E essa outra parte aqui que é fixa tem 1,40. E aqui no nosso quarto nós temos a nossa segunda janela que eu havia comentado com vocês. E ela tem o mesmo sistema da tela Max da cozinha. Então tem a telinha e também o blackout. E aqui em cima esse suporte está aparecendo meio estranho. Mas na verdade ele é o suporte do nosso ukulele que a gente esqueceu de colocar aqui. Mas imagine que tem um ukulele bem bonitinho aqui de decoração. E aqui do lado da cama a gente tem uma tomada 220 e também um USB. Então é ótimo para a gente ficar carregando o celular durante a noite. E a gente tem um USB também nesse armário que fica aqui na frente que é o armário de comida. E também onde a gente acende a luz do quarto. E aqui logo em cima da cama nós temos o nosso climatizador resfriar série 7 com reservatório interno. E o climatizador é ótimo para diminuir a temperatura. Ele diminui em torno de 7 graus da temperatura que já estaria aqui dentro da van. E a gente gosta de utilizar ele em combinação com a clarabóia. Então a gente liga o ventinho fresquinho aqui também e usa a clarabóia como exaustora. Então o ar fica circulando e fica bem mais fresquinho aqui dentro da van. E aqui nós temos a coisa mais diferente do nosso quarto que é o nosso guarda-roupa. Quando a gente decidiu construir essa van eu comentei com o Elton que eu queria um guarda-roupa bem grande. Que eu queria levar mais roupa dessa vez. Então a gente dividiu certinho. Eu achei essa parte um pouco injusta. Eu acho que eu devia ter essas três portas só para mim. Mas não. Aqui a gente dividiu certinho. Então essas duas portas são do Elton e essas duas são minhas. Então eu vou mostrar para vocês como ele é espaçoso. Olha só. Tem tudo isso aqui de espaço. E essa parte não acaba aqui. Ela ainda é um pouco mais fundo. Então a gente consegue carregar bastante coisa. A gente acha que não. Mas quando tira para lavar é muita roupa. E aqui do ladinho do guarda-roupa a gente decidiu fazer essas estantes aqui para dar um charminho. Agora não tem nada. Mas a gente colocava decoração. Então tinha uma plantinha de alguns livros. E também algumas coisas para ficar a mão enquanto a gente estiver aqui na casa. E agora eu vou mostrar para vocês um móvel que a gente ainda não decidiu se ele faz parte da sala, da cozinha ou do quarto. Portanto o móvel da área comum. A gente comenta que ele é da sala por causa dessa parte de cima. Que ele serve como um apoio quando a gente está aqui na sala. Do quarto porque ele é a nossa sapateira. Então essa parte aqui de cima é a minha sapateira. Embaixo é a sapateira do Elton. E cozinha porque aqui a gente tem uma dispensa na vertical. A gente deixa as coisas mais altas aqui também. A gente tem aqui essa opção de revestimento que a gente escolheu. Que são pinos. A gente tratou bem ela, lixou, pintou. Para ter esse aspecto mais limpo, mais moderno. Que parece até PVC. Mas na verdade é madeira. E a gente escolheu a madeira como revestimento primeiro. Por achar que ela deixa esse ambiente um pouco mais aconchegante. Isso é muito importante na parte de isolamento térmico. Que por falar nisso a gente está utilizando placas de poliuretano da Sul Fibra. Que como a gente tem uma van preta a gente precisa caprichar no isolamento térmico. Para se sentir mais confortável aqui. Isso as placas de poliuretano da Sul Fibra se fazem pela gente. Tchau! 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 fazer o tour agora na casinha, deu uma saudade das viagens, então estamos ansiosos pra viajar agora com uma nova integrante. Vem com a gente?